Os organismos internacionais que determinam toda a economia de um país, que fazem o que querem, não são democráticos. Como é que podemos contentar-nos, satisfazer-nos com esta democracia política que só nos permite quitar um governo e poner outro? Como é que é isso? Por que é que a gente não se dá conta disto? E por que é que os políticos não têm a valentia de um dia chegar à Láctea e dizer, caríssimos concidadãos, venimos a fazer aqui uma confeção sincera, é que nós não governamos. Estamos aqui porque somos os comissários dos senhores que estão na riba, que se chamam, que têm nomes, e agora aqui uma série de nomes de grandes transnacionales.